Tem certos dias em que a saudade Me aperta o coração É a vontade Louca de voltar Pra cidade em que eu nasci Rever parentes e amigos Andar nos campos Toda em flor Rever aquela namorada E foi o meu primeiro amor Tem certos dias Em que a saudade Me aperta o coração Fico triste Recordando Os meus pais e meus irmãos E volto até a minha infância A praça e o meu grupo escolar A minha casa tão antiga Foi lá que eu aprendi a amar Fico triste Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri